Bom dia galéia, eu tô morrendo de frio nessa cidade, por isso que eu tô de cobaixo da coberta. Eita nossa senhora, rapaz esse vídeo vai começar gelado, hoje a gente tá com oito graus, sensação acho que de uns cinco. Gente do céu, a garganta aqui, a gripe já pegou. Eu, mas os meninos, não estamos gripados, mas vamos ter que tomar cuidado pra não gripar, bora levantar que o dia hoje promete. Meu irmão, esses caras trouxeram frio todinho, trouxeram frio todinho pra cá, pelo amor de Deus meu irmão, tá fazendo o que, os oito graus? Agora ele tá oito graus, e eu acho que deu seis galera. Aqui é meu amigão lá do sur, do sur, nossa história oficial, aí ó, segue eles lá, vou botar no link aí. E aqui outro guerreiro, o Paraguai, Paraguai, o Paraguai. Moça, ele fala no português aqui, eu falei, bicho esse cara lá de Palmos, entendeu? Olha o tamãezinho da bebezinha dele aí, ó. E pasma, hein, esse negócio voa, anda por todo canto. Vou tirar pra experimentar, vê se tu gosta desse aqui. Esse aqui é muito, esse aqui é alemão, é uma chimia alemã. Pensei que era coca. É coca? É coca, ó. Vixe Maria. Comida alemão? É ovo, cebola, manéia branca. Caraca, muito bom. Isso é atum, ovo, cebola e... Chimia? Chimia, é uma chimia. Deve estar com o bigode todo arranhado aqui. Tá aqui o Dobby? Ó. Bezinho, o pessoal de nossas histórias fez aqui uma chimia alemã. Vê o que você acha. Fecho um pâté. É um pâté com ovo. É ovo, é uma coisa aqui, mas é gostoso, achei bom. É bom. Muito bom. Até mais um pouco. Eita, caiu o ovo na perna. Foi ali. Muito bom. A Bruna tá dando um migué aqui, que agora quer tomar um leite com o Todd. Que a garganta dela tá... É, minha garganta tá doendo. Eu acho que eu preciso tomar um leitinho quente. Com o Todd. Vou dar um leitinho pra ela. Galera, vindo ontem lá da... Vindo não, indo e vindo. Da cachoeira do Loquinhas. Tinha um pó compacto lá. Que, meu, olha o estado do motor. Olha isso. Véi, tá impregnado. Poeira. Ela tem um pouquinho de óleo aqui embaixo. Ó, que vazou do tempo. Cara, tô preocupado com isso. Vou tentar ver se eu dou uma limpada nisso aqui. Porque o cara me cobrou 50 conto. Pra lavar o motor. 50 conto pra nós não dá. Tinha cobrado 20. Pra poder bater uma água, uma coisa assim. Mas ele só faz completo. Não bate água e tal. E... Falou que é 50 conto. Então, vou ver o que eu faço. Isolei aqui algumas partes. Componentes elétricos. Aqui da Kombi. Não dá pra isolar tudo. Né? Isolei ali também. Muito porcamente. Mas... Isolei aqui a central. E também o... Esqueci o nome da outra pecinha ali. Vou passar aqui um pouco de água com detergente. Com pincel. E... Depois de ver se eu consigo bater alguma água. Vou furar uma... Uma... Garrafa pet aqui. Vou jogar uma aguazinha de leve. Pra tirar. Mais o excesso mesmo. Isso. Meus fiel escudeiros estão aqui. Pichucho ali. E a mãe deles tá lá dentro. Trabalhando já. Vou economizar porque 50 reais. A gente come em uns 3 dias com esse dinheiro. Comprei um pouquinho de diesel. Já lavei ali. Assim. Com pincel. Com sabão. E agora eu vou dar uma garibada com o diesel. Finalizei. É... Tudo superficial. Mas... Pra dar um grau. Fiquei um pouco preocupado com poeira nessas coisas. Mas eu sei que água também nos componentes elétricos não é legal. Então eu tive todo o cuidado. Esse brilho que vocês estão vendo aí não é água, tá? É um desigripante. Pra ser um desigripante comum. Principalmente na parte que eu acho que talvez pode ter pegado um pouquinho de diesel. Um pouquinho de água. E aí agora eu vou deixar secar. E... Vamos pra próxima. Com um pouco mais de confiança que essa poeira não vai entrar em nenhuma parte elétrica. Segundo round. Ativar. Olha a cor dessa placa, galera. Vou aproveitar que já tô com a mão na massa. Vou tentar dar um grau nela aqui com pouca água. Missão cumprida. Deu pra dar um grau legal. Ainda ali levar minha bebezinha pra tomar um banho. Banho tomado. No friozinho. Graças a Deus. Quentinho. Bora pra casa? Bora. Sim. Aí dez abertos, dez recuos e dez saltos. Música 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 E aí